Música Olá, estamos comemorando o Dia do Trabalho, Dia Internacional do Trabalhador. Eu quero, nesse momento, agradecer a você, que tem ajudado a construir a nossa cidade, ajudado a construir o nosso país, fazer com que esse Brasil se torne um país rico e pujante. E por que não dizer da nossa cidade de Osasco? Então fica aqui a você o meu abraço, o meu agradecimento por tudo que você tem feito pela cidade de Osasco. Um grande abraço a você, trabalhador, e a tua família, que eu sei que mesmo não estando aí registrado em uma empresa, está lá lutando, trabalhando, ajudando, fazendo com que a nossa cidade, o nosso país, cresça cada vez mais. Um abraço. Parabéns, trabalhador. Música Música